Falando em estrada, quem pretende ir para a capital mineira precisa ter atenção entre a cidade de Timóteo, no Vale do Aço e João Molevade. Quase 100 quilômetros da BR-381 passam por serviços de reparos urgentes, né? Com isso, a viagem pode durar mais tempo. Tem um amigo meu que gastou 9 horas para ir para BH. É, ué, balança a reportagem aí. O tráfego funciona em esquema de pareciga em vários trechos da BR-381 entre Timóteo, no Vale do Aço, e João Molevade, que fica a 110 quilômetros da capital mineira. 30 militares enviados pelo Exército Brasileiro trabalham em um cronograma de intervenções em caráter emergencial para minimizar os impactos causados pelas chuvas. As obras compreendem um trecho de 90 quilômetros. Entre as intervenções executadas estão tapa-buracos, desobstrução de bueiros e recomposição da capa asfáltica. A previsão é de que os serviços sejam finalizados em dois meses. São serviços de caráter emergencial, nada que se estenda muito em termos de complexidade. Nessa primeira fase nós estamos atuando apenas nesse sentido, de melhorar as condições de segurança da FIA e também de melhorar as condições de uso, de maneira geral, naquele trecho da BR-381. Essa é a primeira fase da nossa presença, finalidade que foi produzida em função do contato do DENIT com a nossa diretoria de obras de cooperação, que faz parte do sistema de engenharia do Exército. Na segunda fase das ações estão previstas obras mais contundentes em trechos de maior complexidade da rodovia. Obrigado, Gisele. Aliás, o sistema de operação do Exército Brasileiro, da aeronáutica, das Forças de Segurança em geral, tem um sistema de engenharia muito bem avançado. Quando eles entram, ajuda muito. E aproveitando o ensejo aí, eu estive ontem em Talflotone voltando. Indo e voltando, eu passei no mesmo lugar, naturalmente. Ali, é enxoninho de baixo. A pista, quem vem de Talflotone para Valadares, ela está com um filete assim, ó. Tem uma dentada, foi uma dentada de um animal lá. Arrancou a pista toda, praticamente. Então, assim, isso pode gerar transtornos futuros para os condutores, né? Passa ali, o progresso do Brasil passa ali na 116, né, gente? Aí alguém pode pedir aí a nota ao DENIT, que sempre tem nos respondido aqui prontamente, né? De repente, falar das expectativas de previsão de alteração nesse... E eu fui cobrado por isso, né? Por isso que eu estou falando aqui desse trecho.